Depois de tempos vivendo amor assim Você chega dizendo que não me quer mais Fala que é tudo tão normal Que o tempo vai curar qualquer mal Que você criou em mim Perdido na saudade Passarinho no mato, solto na cidade Que você criou em mim Perdido na saudade Passarinho no mato, solto na cidade Que rasga o céu A procura do seu ninho Sou eu assim sem o seu carinho Que rasga o céu A procura do seu ninho Sou eu assim sem o seu carinho A saudade é uma pedra que fere e machuca No caminho Fico triste quando ouço O canto do passarinho Que rasga o céu A procura do seu ninho Sou eu assim sem o seu carinho Que rasga o céu Que rasga o céu A procura do seu ninho Sou eu assim sem o seu carinho Depois de tempos vivendo amor assim Você chega dizendo que não me quer mais Fala que é tudo tão normal Que o tempo vai curar qualquer mal Que você criou em mim Perdido na saudade Passarinho no mato, solto na cidade Que você criou em mim Perdido na saudade Passarinho no mato, solto na cidade Que rasga o céu Que rasga o céu A procura do seu ninho Sou eu assim sem o seu carinho Que rasga o céu A procura do seu ninho Sou eu assim sem o seu carinho A saudade é uma pedra que fere e machuca no caminho Que rasga o céu Fico triste quando ouço o canto do passarinho Que rasga o céu A procura do seu ninho Sou eu assim sem o seu carinho Que rasga o céu A procura do seu ninho Sou eu assim sem o seu carinho A procura do seu carinho A procura do seu carinho Que rasga o céu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma